Vamos lá, Júlio. Agora, essa receita eu gostei, hein, amigo? Olha, sorvetinho, bolo de sorvete. É, muito fácil de fazer, tranquilão. Agora, bolo de panela, bolo de frigideira, só o Júlio pra fazer, né? E é muito fácil. É mesmo? Você não precisa, se o seu forno tá quebrado, desencana. Pode usar uma frigideira que dá o mesmo resultado e fica ótimo, Claudete. E gasta menos gás, né? Porque faz rápido no fogão e o gás tá muito caro. Então vamos economizar. Tá, economiza em óleo, em gás, em tempo, em detergente, em gordura, em tudo. Vamos lá, querido, vamos com a massa? Vamos à massa, pois não. Dois ovos. Ok. Uma xícara de chá de açúcar. E não tô usando batedeira, hein? Economiza até a energia elétrica. Isso, só no fuê, uma vasilha e vai que vai, gente. Meia xícara de chá de óleo. Óleo de coco. Óleo de coco, você pode usar o óleo que você quiser. É uma beleza, viu? Fiquei acordada até as quatro da manhã com os óleos regalados desse tamanho. Deixa aquele doutor vir aqui. Funcionou? Ó, funcionou, me deixou tão animada que eu não dormia a noite toda. Mas que hora você tomou isso aí, meu Deus do céu? Fim de tarde. Ah, mas Claudete... Errei, né? Era pra tomar de manhã, mas aí me deu pra experimentar no fim da tarde. Você foi lá, curioso? Era quatro horas da manhã e ainda tava assim, ó. Ligadona. Ligadona. Meia xícara de chá de chocolate em pó. Meio de chocolate em pó. Gente, chocolate mesmo, hein? É, chocolate. Economiza, põe o chocolate, fica branco. É, não fica legal. Uma colher de sopa de fermento químico. O da latinha. Isso. E para finalizar a nossa farinha. O leite? Eu pulei o leite? O leite. Ah, pulei mesmo. Uma xícara de chá de leite. Leite. Uhum. E uma xícara e meia de chá de... Só? De farinha? Só, Claudete. E dá um daquele tamanho? Dá, dá. É porque eu fiz a base e a parte de cima. Dão dois pedaços de bolo. Tá. Fofinhos e gostosos. Nessa... Com essa receita? Com essa receita. Você faz... Como assim dois pedaços? Não entendi. Tá vendo ali um disco em cima? Sim. É um disco em cima e um disco baixo. Dois discos. Dois discos. Tá. Eu coloco um no fundo da assadeira e outro em cima. Tá. Ih, o sorvete tá derretendo. É, então. É, então. Essa receita é uma coisa importante de falar. É melhor a gente comer primeiro e falar depois, porque tá derretendo. Essa receita é assim. Você tem que tirar do congelador... E já servir. ...no instante de servir, porque tem sorvete dentro, né, pessoal? Uhum. Aí, no recheio, ele usa um pote de sorvete de creme de dois litros, uma caixinha de morango picado. Muito bem. E aqui, assim, Claudete, ó. Misturei a massa desse jeitinho com o fuê. A textura é essa, ó, pra vocês que estão em casa. Qual a textura? Qual a textura, Júlio? Ó, a textura. Ó, a textura. Ó, a textura. Ó, a textura. Olha só. Olha a textura. Mostra de novo, olha a textura, olha a textura. É essa textura que a gente quer. Essa textura não tá muito mole? Então... Então... Tá errado? Não, tá correto? Se você, em casa, achar que tá muito mole, você tem razão, tá mole. Mas é assim que se faz e fica gostoso. É? É, Claudete. Aí a gente vai pegar a nossa frigideira. Já vai direto? Assim, Claudete. Massa de bolo molinha e crua. Desse jeito, Claudete. E aí você vem aqui, ó, dá uma tombadinha. Mas por que você deixou ainda a massa aqui? Porque tem que fazer duas. Ah, você vai fazer duas. É, uma por vez, ó. Ah, é uma por vez? Uma por vez. Aí você faz um disquinho por vez. Isso, ó. Aqui vão dar dois disquinhos. Tá. Eu tenho... Em quanto tempo você faz? É rápido, então? 15 minutos, Claudete. Você colocou o disco aqui, tampou, pode contar 15 minutinhos, que ela vai ficar pronta. Não precisa virar se não quiser, porque ali do lado eu não virei. Esse eu tenho que admitir, hein? Ficou bem bonito mesmo. E facinho de fazer. Vamos falar da cobertura, Claudete? Vamos. Nós vamos fazer o ganache. Ah, você faz aí também? Faço. Então, ó, a cobertura, porque o recheio eu já contei, né? Na cobertura, uma caixinha de creme de leite. Legal. Tá. É o de caixinha, que não tem o soro, 200 ml, né? Isso. E 200 gramas de chocolate ao leite. Você derrete junto? Eu derreto junto. Aqui na frigideira, você vai derreter em fogo baixinho. Não precisa colocar no micro-ondas, porque você vai controlando aqui o bolo, o chocolate vai derretendo. E não gruda nada, né? Não gruda nada, Claudete. E ele vai levar mais ou menos uns 8, 9 minutinhos e vai ficar assim, ó. Essa ganache gostosa, que serve pra rechear qualquer bolo. Qualquer bolo e cobertura, ele é ótimo. Bom, a massa crua... Ô, Júlio, será que aquelas bombinhas de padaria também pode fazer com isso, o recheio? Pode, fica super bom, viu? Aí acho que deve ficar, né? É, a gente faz a patachuca e a massinha. Ô, vamos fazer? Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos fazer. A gente faz a patachuca, faz o recheio e vai ficar super legal. Fechou, fechou, fechou. Combinado? Vizinha não faz antes, que a ideia foi nossa. É isso aí, hein? É. Aguarda nós. E ele precisa de quatro morangões. Tá na época de morango, Júlio? É, não tá muito na época de morango. A época de morango é em julho. Alta temporada do morango. Quer dizer o quê? E por que você tá fazendo de morango, se nem é? Porque eu já tô me preparando pra alta temporada do morango. Deus do céu, eu mereço, viu? A dona de casa vai fazer com o quê? Você não vai achar morango, não é? A alta temporada deve tá caro. Pode fazer com o quê? Com morango. Fica bom. Se não for morango, dá pra fazer com outra coisa? Com manga? Manga, manga fica ótimo. É, e manga sempre tem que tá barata. Com banana, deve ficar bonito, gostoso. Abacaxi. Abacaxi? Abacaxi fica top, fica legal. Tá, legal. Bem lembrado. Então vamos lá. Bom, aí é assim, ó. A nossa massa vai ficar aqui 15 minutinhos e vai ficar esse bolo assim, pessoal, ó. E você vai ter pela receita que ele deu, dois desses, não é? Dois desses. Vamos montar o bolo, hein? Vamos montar o bolo. Aí assim, ó. Você vai ter um pouquinho sobrando, você vai tirar aqui o excesso, que a gente faz aqui tudo valendo. Pegar uma forma. Qual o diâmetro dessa? Um palmo, Cláudio. Ai, meu Deus. Você chega lá pro cara e fala, eu quero uma forma de um palmo, por favor. Palmo do Júlio. Ele vai falar, só tá louca? O palmo do Júlio. Que um palmo é 15, é 20, será? Eu não tenho uma trena, por isso que eu falei um palmo. Eu não tenho uma trena aqui agora. Então, me resta mostrar. Ela é assim, gente. Não é tão grande, não é tão pequena. Um palmo do Júlio. Desculpa, que tamanho que é, Cláudio? Não é tão grande nem tão pequena. É um palmo do Júlio. É um palmo, gente. Se quiser, depois eu tiro a foto da minha mão. Se você quiser pra comprar, você leva no WhatsApp a mão dele e fala, ó, é um palmo dessa mão. Ou se você quiser, eu corto a mão e envio. Pode ser também. Porque agora, né, ficou meio difícil saber o que você tá fazendo. Eu tô cortando a outra banda do bolo, ó. Lembra que a gente fez duas? Você tem dois. Isso. Aí você usou um. É. E assim, ó. Aí essas pontinhas... Agora, se você tiver uma forminha maior, nem precisa cortar, né? Não precisa, exatamente. Aí assim, por exemplo, o que fazer com essas pontinhas de bolo, Claudete? Comer. Comer. Mas se eu... O que mais? Se fosse na padaria, eu já fazia um falso pão de mel. O que é isso? Ô, Claudete. Você vai pro interno, eu tô te falando. Por que, Claudete? Um falso pão de mel. Não. Aí, olha só. Ele enrola, diretor. Ele não me deixa louco. Ele mudou assim. Diretora, parece que eu enrolo, mas eu não enrolo, não. A gente tem um acalmante pra fazer isso. Júlio, o que você tá fazendo? Vai logo. É, eu tô me deslizando aqui o máximo possível. Ó, você vai pegar o sorvete. Vai colocar o sorvete aqui. Sorvete de creme, hein, ó. Vai colocar o sorvete de creme num pote. Comprou bem gostoso, né? Isso, ó. Aí o sorvete, você tem que deixar um pouco na geladeira pra ele ficar assim, ó, maleável. Legal. Aí, sorvete aqui, que é o recheio, hein, pessoal. Com o sorvete na mão, você vai colocar os moranguinhos aqui, ó. Olha que legal, hein. E aí a gente vai montar o nosso bolo. Atenção. Vamos colocar aqui, ó, uma fatia... De bolo. De bolo. Lembrem-se que aqui... Recheio. É. Lembrem-se aqui do lado, ó, se vocês verem, eu coloquei papel manteiga. Pra quê? Pra não grudar. Porque o papel manteiga vai ajudar depois. Né, Cláudia? É isso. Sorvetinho. E se demorar pra comer, você tem que falar, vai rápido, vai rápido, vai derreter. Isso. É tipo macarrão. Depressa, depressa. Macarrão, gente. Tipo risoto. É, macarrão, gente. É risoto isso. Que a gente faz e já leva. Aí você vai colocar o sorvete assim, ó. Nossa, quanto? É, não é, Claudete? O que que é isso? Você colocou todo ele? Coloquei um pote inteiro. Você não viu abrindo o pote? Caraca. Parece que não cabe, mas aí quando você vai ver... Aperta e cabe. É, aperta e cabe, ó. Gente, eu deixei deixando os contatos aqui do Júlio Cruz. O Júlio tá fazendo comerciais para a televisão, preparando a comida pros comerciais e fazendo os comerciais dos alimentos. É, no Instagram você encontra o Júlio, o chefe Júlio Cruz Oficial. Ele tem um canal no YouTube que toda quarta-feira, ao meio-dia, ele diz que sobe... Eu não sei o que que é isso. É sobe um vídeo? Ele... Sobe pra cabeça, o sucesso, é isso? Não. Sobe, vai embora, sóbe. O sobe é que ele é postado. Ah, sim. Aí é chefe Júlio Cruz, não é? Chefe Júlio Cruz. E no YouTube, chefe Júlio Cruz. Chefe Júlio Cruz. Nossa, quanto bolo. Olha como ele tá prendado, gente. Olha que bonito. Tá vendo como o papel manteiga é tudão? Onde é que a gente podia pôr esse bolo? Não, ele tá tão lindo. Nesse prato aqui, ó. Não, não prato. Não, você quer numa bailarina? Uma coisa mais sofisticada? É, tá tão lindo. Não tem aqui não, né, Marina? Você viu que bolo legal a gente faz com uma frigideira. Tudo começa da massa. Vai falando aí que eu tô procurando. Entra aqui, Marina, me diga, aqui embaixo. Aí você tem esse bolão legal, gente. Aquela ganache incrível, Claudete. Nossa, não põe, não põe. Não põe. Espera, espera. Ó, que lindo. Valorizou. Valorizou. Deixa eu tirar essa sujeira daqui que você faz muita sujeira. Você acha, meu amor? Nossa, não. Não vem chamando de meu amor, não. Ó, sujeirado. Claudete, mas Claudete, eu venho pra cá que eu não me aguento na estrada. Quando eu passo no primeiro pedágio, eu já fico enlouquecido querendo chegar. E chega aqui completamente doido. Porque tem vários pedágios pra chegar aqui, sim. Tem um montão. Se no primeiro ele já tá louco, imagina ele tá chegando. É, já no primeiro. Não, o último eu fico mais maneirinho porque é o mais caro. Já dá uma... É tipo uma mansa leão. Vamos lá, olha. Ficou bonito, hein? E é isso, pessoal. Nossa, gente, nem parece o Júlio. Ô, moleque! Tô brincando, hein, Júlio. Tá bonito pra caramba isso daí. Vai até pegar um pratinho. Todo mundo é capaz de fazer uma receita dessa bacana. Ah, se ele fez, você faz. Facilmente. Olha que eu não tenho aquele esmero exatamente na confeitaria, mas o legal é mostrar pra vocês que todo mundo... Como não tem, Júlio? Tá lindo isso. Eu adorei. Vamos cortar? E é pra provar que basta querer. Basta querer. Não é? E dá pra fazer. Até você que nunca fez. Você é alguém aniversário ainda hoje? Você conhece alguém que faz aniversário hoje? Eu não conheço ninguém. O que é que é hoje, hein, gente? Hoje é dia 10? Hoje é dia 10. 10 de abril, 10 de abril. Puxa, não tem ninguém que faz aniversário? Ninguém conhece? 10 de abril? Pra gente mandar um beijo, é. Vamos dar um beijo no geral. Ó, eu vou mandar um beijo, então, sabe pra quê? Eu vou mandar isso aqui pra minha madrinha de Portugal, que agora é de noite. Ela tá assistindo a gente nesse instante. Ela assiste pela internet? Não, não é pela internet, não. Ela falou que... Ah, é pela internet, lógico, né? É pela internet, desculpa. É, lógico que não, né? Porque de repente pode pegar. É mesmo? Pode ser pelo aplicativo. É, lá já é de noite. Ah, então qual é o nome dela? Agora são 7h36 da noite. Maria Luisa. Maria Luisa, vamos comer em seu nome. Olha aqui. Está lá em Leiria. Olha o seu... Você é em Leiria e deixou essa praga comigo aqui. Um beijinho a todos do Portugal, opa. Olha lá. Que bolo. Opa, não. Vem cá. Vou experimentar, hein, Júlia. Vai comer. Vou. Por quê? Não pode, não? Deve, por favor. Quer levar uma tamancada? Meu Deus me livre. Vamos experimentar, que estou brincando, hein, tia? Vamos dividir o mesmo bolo. Isso. Tchim, tchim. Porque ele não aguenta. Ué, está comendo um pouquinho por quê? Está de dieta? Eu estou meio delicado agora, assim. Eu quero dizer, estou um pouco mais. Está geladinho. Está geladinho, né? Você percebeu a massa do bolo de chocolate? Percebi, está bem fofinho. Está gostoso, hein, Júlia? Tchim. 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 Tchau, tchau.